Olá, me chamo Wanderson Castilho, sou perito em Crimes Digitais. Esse é mais um episódio da série Os Golpes Mais Comuns na Internet. E hoje nós vamos falar sobre o perfil falso em rede social criado para fazer extorsão sexual. Esse é um golpe já muito antigo, mas que está voltando bastante. Só essa semana eu recebi sete clientes pedindo ajuda neste tipo de crime. E como é que funciona? Qual é o mecanismo desse crime? Criminosos criam perfis falsos em redes sociais. Neste caso específico, estou falando do Facebook, mas olha, nós estamos falando em Instagram, YouTube, LinkedIn, WhatsApp. Eles colocam fotos de mulheres lindas, maravilhosas. Não são mulheres, também criam perfis de homens bonitos, maravilhosos também. Afinal de contas, eles querem pegar todo tipo de vítima. Aquela vítima que está mais descontraída, aquela vítima que se acha o garanhão. Bom, ele cria esse perfil e ele começa a sediar, a investir em um perfil que ele acredita que tenha potencial para ele. Entenda que quando você recebe uma abordagem desse tipo de perfil falso aqui, desses criminosos, ele já analisou o seu perfil de cima e embaixo. O máximo de informação que essa quadrilha conseguir através do seu perfil que está aberto, melhor para ela. Você pode pensar, ah, meu perfil está fechado. Excelente, ótimo para você. Você acaba não sendo tanto uma vítima desse tipo de golpe. Mas você que está com o seu perfil aberto, ele já analisou tudo. E aí ele manda um convite de amizade. Essa é a abordagem mais comum. Tem uma abordagem um pouco melhor, mais sofisticada, que eles começam a dar likes nas coisas que você posta, para chamar a sua atenção. E a partir do momento que você foi no perfil e deu um like lá, ou aceitou o convite de amizade, pronto. Do ponto de vista dele, você foi fisgado. No caso de alguns clientes, eles aceitaram o convite e começaram a conversar com essa linda mulher. Você poderia pensar algumas pessoas, né, ah, eu já saberia que não é para o meu bico e tudo. Mas acontece que a conversa, ela é envolvente. Se você aceitou a amizade, como eu já disse anteriormente, você já caiu. Agora é saber quanto vai ser o seu prejuízo. Pode ser um prejuízo só de um susto, ou de um tempo, ou pode ser financeiro. E aí a conversa começa a ficar mais caliente. Começam a trocar mensagens mais íntimas, até que ela manda uma foto um pouco mais sensual, e ela começa a pedir fotos ou vídeos para você. Muitas vezes você está conversando com homens, nem com mulheres que você está conversando. Tem quadridas que também colocam mulheres para conversar. E até aparecem na câmera ali, não é a foto, mas elas sempre colocam um jeito meio escuro, ou uma peruca, mulher mais maquiada, pode mudar. Tudo para dar convencimento à vítima. De novo, para a mulher também. E aí ele me passou este para consultar um cliente meu e falou, poxa, essa pessoa está me aproximando a mim, eu quero ter um relacionamento, eu quero ter uma conversa legal, eu quero saber quem é. Bom, eu olhei já aqui e falei, poxa, realmente é bonita. E aí que eu olhei aqui, interessante, eu até tenho um amigo em comum com essa pessoa aqui. Essa pessoa se diz de Cascavel, Paraná, Brasil, solteira, aqui estão as fotos. E olha, realmente é uma moça muito bonita. Eu peguei e salvei essa foto e eu fiz download dela. Eu tenho uma ferramenta que eu procuro fazer reconhecimento facial. A ferramenta, ela faz um reconhecimento facial na internet toda. E aqui está a foto dela, que eu achei, escolhi uma lá. E pedi para que a ferramenta detectasse aonde, de quem é esse rosto. E aqui está a foto. Veja, ela não vai buscar a foto, ela vai buscar o reconhecimento facial. Então eu vou ter, além das fotos que já tinham aqui, outras fotos semelhantes. Bom, aqui eu vou, numa das fotos que eu identifiquei o rosto dela, fui nesse link. Aqui está o nome dela. Alondra Garcia Miró. Eis que Alondra, ela é uma modelo. Ela é de Lima, Peru. Essa pessoa aqui, essa foto, é falsa para esse nome. Com certeza isso é um perfil falso. Mas a pessoa não sabia e começou a se envolver. E começou a filmar, tirar fotos. Algumas vídeos chegaram para mim, mas eu tomei cuidado e eu não filmei o meu rosto. Pois isso é muito bom. Você evitar. Acontece que ele tinha filmado também e tirado fotos de objetos atrás da casa. E lembrando que a quadrilha já levantou a sua vida. Sabe quem é a sua esposa, seus filhos. Ela já fez toda essa quadrilha de criminosos. Já fez todo o trabalho anteriormente. Talvez pessoas que não conhecessem e olhassem aquela foto íntima sua, não saberiam que era você. Mas a sua família vai saber reconhecendo os objetos atrás. Então, esse vídeo serve como um alerta para você que tem esse costume ou aceita essas amizades que você não conhece, dessas mulheres maravilhosas. Porque a partir do momento que você enviou essa foto para ele, esse vídeo, essa quadrilha envia uma outra mensagem dizendo, se você não depositar 10 mil reais na minha conta, nessa conta aqui agora, eu vou mandar essas fotos para a sua família, para a sua esposa. E tem uma modalidade um pouco mais aprimorada e mais perigosa, que eles colocam meninas jovens. Essa foto aqui, eu não sei quem é essa moça. Está escrito Jessica Miller, não é o nome verdadeiro dela. E aí começa a conversa, os homens começam a conversar, começam a trocar essas mensagens, essas fotos íntimas. E aí a quadrilha fala, olha, eu sou de menor, eu vou denunciar por pedofilia para você. Se você não pagar o que eu estou pedindo. Então, fique muito atento. Essa é a metodologia que os criminosos usam. Você sabendo isso, a informação é a melhor ferramenta que tem. Você já não vai cair. Mas se você está passando por isso nesse momento agora, o que você tem que fazer é ir à polícia. Porque a extorsão é crime. E realmente as autoridades é que devem tomar as medidas cabíveis contra esta quadrilha. Você pagando essa extorsão, eu não tenho certeza, na maioria das vezes não, que você vai se escapar com isso. A quadrilha sempre vai voltar a impedir mais dinheiro em cima. Por isso, preste muita atenção. Nos dias de hoje, qualquer movimento, não só no seu movimento pessoal, qualquer ação que você fizer, profissional também, de empresa, com quem você está mexendo, precisa ser feita uma análise antes. Empresa, tem outros golpes que vou passar nos próximos episódios, que você, antes de fazer qualquer negócio, peça para o profissional analisar. Nós temos uma equipe que chega para mim, eu analiso o perfil, analiso quem é que está em contato. A própria ação do Neymar, aquela vez, se ele tivesse contratado alguém para fazer uma análise em cima do perfil da moça, ele já ia evitar todo aquele problema. O quanto ele perdeu com aquele caso todo. Aqui é a mesma coisa. Você pode não ter o dinheiro que tem o Neymar, mas você com certeza tem a sua reputação, você tem a paz dentro da sua família, por isso, muita atenção. Repasse esse vídeo, ajude. Se você nunca vai cair num golpe desse, ótimo, mas passe para um outro, para evitar, pelo menos você vai ter um amigo que não caiu, não é uma vítima num golpe. Aqui está o meu Instagram e o meu YouTube. Se você tiver dúvida, quiser alguma consultoria, estou à disposição. Até o próximo episódio.